Policiais militares do 4º PPD da Vila Camp e do 18º BPM prenderam três pessoas por tráfico de drogas. A prisão ocorreu na rodovia PA-255 durante a abordagem policial, como parte do plano estratégico da Operação Festas Seguras. Os suspeitos retornavam da cidade de Santarém, onde teriam ido buscar a droga para a comercialização. Essa droga estava sendo transportada de Santarém para cá, envolvendo três pessoas que estão sendo apresentadas na delegacia para ser realizado todo o procedimento. O casal Adriene Barbosa de Oliveira, de 26 anos, e Júlio Santos da Silva, o vulgo grande, de 28, são reincidentes na prática de tráfico de entorpecentes. O terceiro preso, usado como mula, é Matheus Freitas Galvão, de 21 anos. Era ele quem transportava a droga na hora da abordagem policial. É importantíssimo o trabalho da população de denunciar a questão do tráfico de drogas. É um problema não só de segurança pública, mas que envolve diversos segmentos da sociedade, em relação à saúde, em relação à questão social. Então, se nós permitirmos que o tráfico de drogas aumente aqui no nosso município, nós vamos ter cada vez mais jovens envolvidos com o tráfico, além de envolvidos também com o problema de dependência química. Então, a intenção nossa é realizarmos um trabalho de combate ao tráfico de drogas, e contamos com a população na questão de denúncias, para que possamos colocar todas as pessoas envolvidas com o tráfico de drogas atrás das grades. Na ação, foram apreendidos 1,4 kg de maconha, 12 porções de entorpecente, aparente oxi pesando 400 gramas, uma motocicleta, dinheiro, celulares e joias. Acusados e materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre para os procedimentos cabíveis. Legenda Adriana Zanotto